Fala galera, bem-vindo aí ao canal de Fogo, trazendo tudo sobre o Botafogo Se inscreva aí no canal, galera, saiu notícia e a gente corre e traz aqui pra vocês Então não deixem de se inscrever Vazou a lista aí dos reforços que o Fluminense quer oferecer ao Botafogo para trazer o Matheus Babila A gente sabe que o Matheus Babila está com o pé fora do Botafogo, pra não dizer dois E o Fluminense agora só negociar com o Botafogo E nesses reforços eu vou trazer aqui cada um E você vai avaliar se é bom jogador ou não Eu vou fazer essa situação com vocês também Pra gente entender se realmente o Botafogo está trazendo bons jogadores ou não Vamos lá galera Quem trouxe essas informações foi o torcedores.com É um site E a gente vai trazer aí negociação pra contratar o Matheus Babila O Fluminense conversa com o Macaense e com o Botafogo O Tricolor já ofereceu uma lista que estão fora dos planos de errores e já machado O clube segundo o site do torcedores.com Quatro nomes foram aprovados pelo técnico Marcelo Chamusca Vamos lá De acordo com o site, o zagueiro Frazan Primeiro assim, o Frazan jogou esses últimos jogos E o que eu vi de repercussão negativa com esse jogador Não está no gibi, me lembrou muito o Marcelo Benevenuto Então o torcedor do Fluminense não gosta Então não vai ser bem visto lá no Fluminense Beleza O atacante Caio Paulista Caio Paulista, se for o que jogou no Havaí Ele é até um bom jogador Talvez pra uma série B seria interessante Mas Não sei se, tipo assim Ele compensa a saída do Matheus Babila Mas me parece ser um bom jogador pra série B Se fosse pra série A Eu teria outra opinião O treinador também ainda deseja contar com o lateral direito Igor Julião E o volante Yuri Então, o Igor Julião fez um gol aí recentemente De fora da área contra o Flamengo É, amor e ódio, né Entre a torcida do Fluminense Lateral direito o Botafogo não tem, né No mercado Não sei, talvez ele seja um gol Um Kevin e a gente está iludido Não sei, acho que Não sei se o Igor Julião é um bom jogador, não Acho que, tipo assim É um jogador que vive assim Altos e baixos do Fluminense E o volante Yuri eu não conheço Se fosse outros jogadores ali, né Relacionado ao Fluminense de volante Até entenderia Mas o Yuri eu não conheço, né O Botafogo quer um empréstimo sem custos Até o fim do ano Enquanto o Fluminense tenta divisar alguns salários de 50% Então o que está pegando aí É o valor bruto E o Botafogo quer um empréstimo de graça Outros nomes foram oferecidos O volante Caio Vinicius E o atacante Fernando Pacheco Mas o Botafogo recusou Fernando Pacheco até que fez alguns jogos Se não for aquele gringo Se eu não me engano É porque eu não me conheço todos os jogadores do Fluminense Então aí, torcedor Essa é a lista que vazou Prazer aí pra vocês Prazer Caio Paulista e o Julião Volta e foi pra informar vocês O Fluminense está na frente Mas pode ter uma reviravolta E ele fechar com outro clube Então vamos aguardar aí Que muita água vai rolar Mas a gente, você vai saber aqui Primeiro no canal de Fluminense Valeu, muito obrigado Bom dia a todos Uma semana abençoada E até o próximo vídeo Valeu, galera! Valeu, galera!